Eu sou apaixonada nessa receita de macarrão, alho e óleo e eu tenho certeza que você nunca mais vai querer fazer de outro jeito. Vamos começar derretendo a manteiga com azeite, então vamos adicionar o alho. Nós usamos em lâmina para ter mais textura, mas pode ser amassado também. Em fogo baixo, deixe cozinhar até ficar com dourado claro, mas não deixe passar muito para não ficar com gosto queimado. Então, retire sua panela do fogo, adicione seu macarrão. Assim, já está pronto, mas por aqui a gente gosta de adicionar queijo parmesão e salsa fresca, fica incrível demais. Acerte o sal, adicione uma pimenta e está prontíssimo. Vocês não têm ideia de como isso fica bom e é super fácil de fazer, né? Gostou dessa receita? Todas as dicas sobre ela você encontra acessando na minhapanela.com